A CIDADE NO BRASIL Bem-vindos ao Andar dos Sustos! Como é que eu posso vir a ser um assustador? Sou oficialmente um aluno da faculdade! Mike Wozowski James B. Sullivan, da família do Bill Sullivan, é o meu pai. De si só espero o melhor! Tu estavas a beijar-me a mão? Tu é que largas pela noite toda! Não, não largo! Queres ver? Acabou de chegar uma estrela nova! Conhece o meu beijão! Esta festa é só para alunos de sustos. Eu sou um aluno de sustos. Espera só para veres! Eu ainda vou assustar muito este ano! Apresento-vos os meus irmãos da Uzma Kaba! Achei que podia mostrar a toda a gente que o Mike Wozowski é um monstro especial. Solta-me esse animal e sente o teu lado assustador! Oh, que assustador! Muito bem, vamos ao trabalho! Peço-os! 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 Minuto a cada banho! Shhh! Pouco barulho! Vocês acham assustador uma pequena bibliotecária? O que é que estão aí a fazer? Não posso voltar para a cadeia! Divirtam-se! Fica a ouvir as minhas musiquinhas no rádio! Monstros à Universidade da Disney Pixar em DVD e Blu-ray!